Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula e na aula de hoje nós iremos abordar o famoso mercado de capitais, né? Professor, mercado de capitais, né? Capitais de quem, professor? Capital de quem? Capital das grandes empresas, né? Das SAs, né? Então, mercado de capitais, muito importante para a nossa economia, né? Esse mercado de capitais aí, basicamente, são os valores mobiliários, né? São os títulos de valores mobiliários, que são os mercados de capitais. Muito importante, um assunto básico aqui, né? Então, vamos lá, mercado de capitais. Quando nós falamos mercado de capitais, para mim, pelo menos, eu tenho essa ideia, esse juízo de valor, né? Vem essa imagem na minha cabeça, né? Uma imagem aí, cheia de gráficos, né? Olha aí, de posições, né? Cada gráfico desse aqui significa alguma coisa, para cima, para baixo, temos as siglas aí específicas, né? Então, esse aqui vem a ser o quê? Um retrato do mercado de capitais. Professor, eu quero entender esse negócio do mercado de capitais. Então, eu, professor Luiz, vou ter que ampliar um pouquinho, aproveitar o momento que nós estamos falando de mercados, e eu quero apresentar para vocês a segmentação do mercado financeiro. Professor, mercado financeiro, sim. O que é o mercado financeiro, gente? Mercado financeiro, tá? Vai ser todo aquele mercado, aonde há o quê? Movimentação de recursos, de dinheiro, não é isso? De dinheiro. E esse mercado financeiro, gente, ele é subdividido em quatro mercados específicos, né? O mercado cambial, o mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado de capitais. É muito importante você ter uma visão aí, o que representa e quais são as principais características de cada mercado, porque aí você vai ter uma visão sistêmica, né? Pode ter certeza, gente. Esse nosso curso de conhecimentos bancários é o melhor curso disponível no mercado. É um curso ponto a ponto, assunto por assunto, cada assunto vai completando outros assuntos anteriores e aí, no final do curso, você vai ter o quê? Uma visão sistêmica sobre o assunto. Eu não poderia explicar para vocês somente o mercado de capitais, eu tenho que mostrar para vocês qual que é o pedacinho e a área de atuação do mercado de capitais, né? Então, vem comigo aqui, né? Então, nós temos aqui, né? Olha só, mercado cambial, né? Professor, mercado cambial, tá? Tá o quê? Qual que é o foco do mercado cambial? Troca de moedas estrangeiras. Principalmente, o dólar americano, né? Principalmente, o dólar americano, né? Então, aí, troca de moedas. O mercado cambial, muito importante aí, principalmente na balança de pagamentos, né? Nas operações de importação e exportação de produtos. Professor, olha só, mercado monetário, né? Mercado monetário, já um mercado bastante específico. Mercado monetário é aquele mercado aí que vai regular a quantidade de dinheiro, tanto dinheiro manual quanto dinheiro moeda escritural, né? É o mercado lá dos bancos comerciais, bancos múltiplos comerciais, cooperativas de crédito, bancos cooperativos, caixa econômica, né? Ou seja, vai regular o quê? A quantidade de moeda de dinheiro em circulação, né? Aí, nós temos esse mercado cambial aqui, né? O Bacen, quanto grande condutor da política monetária do país, né? O Bacen. Professor, mercado de crédito, né? Então, mercado de crédito é onde nós temos as operações de crédito, né? E durante o nosso curso, nós vimos aí várias operações de crédito, né? Crédito rural, crédito direto ao consumidor, crédito rotativo, contas garantidas e assim por diante, né? Tem mais, tem, né? Financiamentos, empréstimos, capital de giro, né? Capital de giro, capital fixo, né? Ou seja, o mercado de crédito vai ser aquele mercado das operações de crédito, né? De crédito, né? Por exemplo, olha só, quando nós passamos naquela crise do subprime em 2008 no Brasil, a política acertadamente, e se acertadamente é por conta do professor Luiz, né? O governo adotou a estratégia do quê? De expansão do crédito, né? O cara pegava, financiava o carro no máximo 36 vezes, por exemplo, né? Passou a 72 vezes, hoje houve o quê? Uma política o quê? Na atuação do mercado de crédito, né? Quando a fatura do cartão de crédito, o pagamento mínimo era 20% e passou para 15%, nós temos uma ação referente ao mercado de crédito, né? E o mercado de capitais, que é o objeto principal dessa aula, né? É o foco dela, o quê? São as grandes companhias, né? Principalmente as SAs, né? Aliás, das SAs, das sociedades anônimas, né? Lá da lei 6.404 de 76, né? E aí, prof, o que tem esse cara aqui? Essas grandes companhias, né? Elas vão emitir o quê? Valores mobiliários, né? Mobiliários, né? Para quê? Para alavancar essas organizações no país, para capital de giro, capital fixo, investimentos, e assim por diante, né? Então, esse é o mercado de capitais, né? Pronto. E agora, professor, agora eu tenho um pequeno texto de cada um desses mercados, né? É claro que qualquer um desses assuntos aqui podem ser cobrados na prova, né? Podem ser cobrados na prova, né? Então, vem comigo aqui. Vamos lá. Primeiro, conceito aí, um breve conceito do mercado cambial. Cambial, moeda estrangeira, né? É a transformação, troca de moeda estrangeira por moeda nacional e vice-versa. Muito presente na onde? Muito presente nas operações aí da balança de pagamentos do comércio exterior, do Syscomex, não é isso? Operações de exportação e de importação, né? Vamos lá. Mercado monetário. Monetário é a regulação da quantidade de dinheiro em circulação. Então, moeda manual, né? Ou moeda o quê? Escritural elaborada pelos bancos comerciais, né? É o controle da liquidez bancária, depósito à vista. Liquidez bancária, né? Liquidez, a disponibilidade dos recursos dos bancos, né? É o controle da liquidez bancária onde atua, onde atual bancos, onde atual bancos comerciais, empresas financeiras de crédito, que atuam também no mercado de capitais, para a realização de operações com títulos públicos de alta liquidez, né? Esse é o mercado monetário, né? Mercado monetário. E nós temos agora aqui o mercado de crédito, né? Crédito, operações de crédito. É o mercado onde ocorrem os financiamentos para o capital de giro, capital fixo, habitação, crédito rural, arrendamento mercantil, leasing, crédito para o consumo. É o crédito, né? E, finalmente, agora, nós vamos falar agora, daqui por diante, somente do mercado de capitais. Então, o mercado de capitais faz parte do mercado financeiro, né? É o mercado de valores mobiliários, onde as empresas buscam recursos para o capital fixo e capital de giro. Professor, quais empresas? As SAs, né? Operações de Rite, de lançamento de ações, debêntures, comercial papers. Neste mercado, ocorre a compra e venda de ações, títulos, valores mobiliários, entre empresas, investidores, pessoa física ou jurídica, com intermediação obrigatória de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários autorizados a operar no sistema financeiro nacional, né? E aí, professor, mapa mental. Olha só o mapa mental. Então, nós temos aqui o mercado financeiro, que abrange todos os demais mercados, né? Porque mercado financeiro, onde ocorre o quê? Onde eu tenho o quê? Movimentação de o quê? De dinheiro, não é isso? Está de valores, né? Nesse mercado financeiro, nós temos aqui o mercado monetário, que visa liquidez, né? Do mercado financeiro, a quantidade de dinheiro colocado em disposição, grande atuação do Banco Central nesse sentido. Mercado de capitais é para a captação de recursos de capital de giro, capital fixo das grandes empresas, das SAs, né? Mercado cambial em relação à troca, né? De moeda estrangeira e mercado de crédito em geral, né? Professor, todos movimentam o quê? Dinheiro, é o mercado financeiro. Professor, qual que é o lucro dessas operações? O que que move essas operações? É a regra do capitalismo, é a regra do juro, né? Então, juro é a moeda de troca desses mercados, né? Então, juro aí, a circulação de dinheiro, cada circulação de dinheiro provoca o quê? É a ocorrência de juros, que é a remuneração do capital, do capital. Bacana? Pronto. Dada essa visão geral para vocês, vamos voltar aí ao capital, capital, o mercado de capitais, de valores mobiliários. Vem comigo aqui. Mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários, que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar o seu processo de capitalização. É constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras, distribuidoras, bancos de investimentos e outras instituições autorizadas a operar. Então, é um mercado todo específico, todo regulamentado. Nós temos aí um órgão supervisor importantíssimo, que é a CVM, né? No mercado de capitais, os principais títulos negociados são representados do capital de empresas, né? Ações. Temos uma aula específica de ações, né? Ou de empréstimos tomados no mercado via... Ou empréstimos tomados no mercado por empresas. Debêntures. Debêntures também temos uma aula. Debêntures somente as S.A.s podem estar emitindo, né? Essas debêntures, nós temos vários tipos. Entre elas, as conversíveis em ações, bônus de subscrição, comercial papers, que nós já trabalhamos esse assunto da comercial papers, que permitem a circulação do capital para custear o desenvolvimento econômico, né? O mercado de capitais abrange ainda as negociações com direitos e recibos de subscrição, de valores imobiliários, certificados de depósitos, de ações e demais derivativos autorizados a negociar. Bacana, né? A gente vai estar detalhando aí, no decorrer do curso, as ações, debêntures, underwrite, né? Mercado de derivativos, a termo, futuro, opções, né? Mercado à vista, né? Faltou o quê? Swaps, né? Que é a permuta, né? Garantia, troca, né? Então, nós temos o quê? Vamos detalhar esse mercado de capitais no decorrer das próximas aulas. Professor, qual que é a fundamentação desse instrumento? Então, nós temos aqui essas leis, né? A lei 4.728, 65, a lei 6.385, muito importante, porque essa lei 6.385 é a lei, tá? É a lei que vem trazer a definição de todos os títulos de valores mobiliários que serão negociados. E, claro, nós temos aí a lei 6.404, de 76. Essa lei 6.404, ela é a lei das SAs, né? Ou seja, todas essas empresas aí, esse mercado de valores mobiliários, claro que nós temos de fundo aqui o quê? Essas grandes corporações que fazem os grandes investimentos do país, né? Não existe país desenvolvido sem grandes empresas, cara. E as grandes empresas passam pela Bolsa de Valores. Pode ter certeza disso. Há toda uma regulamentação e um incentivo governamental... Inicialmente, eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês. Desde 2010 até presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste, entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período, estudando conosco aqui na LAC Concursos. E, claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Um curso super atualizado, ponto a ponto digital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência. 10 parcelinhas de R$ 25,00 é esse investimento, que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E, detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário e isso me habilitou a ser professor de carreiras, conhecimentos bancários aqui da LAC Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, nós daqui da LAC Concursos, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então, a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na LAC Concursos, você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, de eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC Concursos. Obrigado. Obrigado.